Lube 17, fabricado em modelos E aí novinha, explana quem te come A mãozinha no Tik Tok Na cama ela brocha, senta fofinho e gole A mãozinha no Tik Tok Na cama ela brocha, senta fofinho e gole Sentar, 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 senta fofinho e gole Sentar, 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 senta fofinho e gole Falando que eu soco fofo, mas sempre quer dar pragui A sacanagem começou Como eu vou socar forte nesse seu túnel sem fim Falando que soco fofo, mas sempre quer dar pragui Como que vou socar forte nesse seu túnel sem fim Como que vou botar forte nesse seu túnel sem fim Como que vou botar forte nesse seu túnel sem fim Pô BOTA 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 FOTE Ai que delicia Ae novinha, explana quem te come A mãozinha no 저기 toque Na cama ela brocha, senta fofinha e gole A mãozinha no tik tok A mãozinha no Tik Tok, na cama ela brocha, senta fofo e não engole Sentar, 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 sentar fofo e não engole Sentar, 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 sentar fofo e não engole Falando que eu soco fofo, mas sempre quer dar pra mim A sacanagem começou Como eu vou socar forte nesse seu túnel sem fim Falando que soco fofo, mas sempre quer dar pra mim Como que vou socar forte nesse seu túnel sem fim Como que vou socar forte nesse seu túnel sem fim Como que vou socar forte nesse seu túnel sem fim